Bom dia! Por que que eu tô falando bom dia? Hoje vamos juntos preparar uma receitinha, uma ótima sugestão pra você fazer na sua casa, pro café da manhã, almoço, lanche da tarde, pra janta, pro lanche depois da janta qualquer hora que você fizer será o maior sucesso aí na sua casa pra você que tem restaurante ou hotel, serve café da manhã só faz e depois você vem cá me contar se todo mundo não tá pedindo aí na sua casa ou no seu restaurante todo dia, tem certeza que você vai gostar poucos ingredientes, você vai até rir mas é super fácil, gente é uma delícia, um jeito totalmente diferente pra você que tá aí de dieta também, ó vou ter muitas dicas pra você hoje, viu? vamos lá? primeira coisa, vamos colocar fogo aqui numa frigideira e a gente vai utilizar, gente, aqui não tem nem 30 gramas de bacon pode ser bacon, pode ser linguiçinha calabresa, pode ser até presunto, peito de peru pode fazer sem, fica à vontade, viu? vamos colocar aqui e vamos deixar o nosso bacon aqui, ó dá uma leve fritadinha, né? pra ficar aquele bacon seco não, viu? enquanto o nosso bacon tá aqui fritando bonitinho eu vou utilizar também, ó, uma cenoura pequenininha precisa ser grande não se for grande, usa a metade da cenoura eu vou ralar ela mas se você quiser, preferir cortar ela em quadradinhos bem pequenininhos também fica uma delícia, viu? com a nossa cenoura raladinha acredite se você quiser tem muita gente que não gosta de cenoura se você é uma dessas pessoas que não gosta de cenoura não quer nem ver pode ser uma abobrinha pode ser um pimentão ralado pode ser, deixa eu pensar aqui um chuchu fica à vontade o que você utilizar se não for a cenoura depois você vem aqui, ó e deixa um comentário falando pra mim o que você acha que ficaria melhor no lugar da cenoura na minha opinião é a cenoura por isso que eu tô utilizando e era o que eu tinha na geladeira então é isso mesmo vamos lá, vou te mostrar aqui qual que é o ponto agora do nosso bacon uma coisa que eu esqueci de falar pra você fica o seu bacon, ó bem miudinho menorzinho que você conseguir ó, bacon levemente frito meu bacon não era muito gordo então não soltou aqui muita gordura então nem precisa tirar o excesso vamos colocar uma cebola pequenininha bem picadinha deixa ela dar uma refogadinha aqui um minutinho junto com esse bacon um minuto depois vamos colocar a nossa cenoura e deixar mais um minutinho aqui ela refogando junto um minutinho depois é só um minutinho mesmo é só pra você dar um susto aqui na sua cenoura não é pra ela ficar refogadinha não sugestão pode colocar um tomate pequenininho picadinho aqui junto que vai ficar uma delícia também essa parte aqui gente já está pronta então eu vou desligar o fogo e vamos agora para o meio final do nosso vídeo agora em uma vasilhinha que você vai fazer a próxima parte vamos colocar dois ovos estou fazendo com dois ovos porque aqui em casa somos quatro pessoas e esses dois ovos dá ó tranquilinho antes de qualquer coisa vou colocar aqui ó meia colherzinha de café de sal e vou dar uma leve batidinha nesses ovos os temperinhos secos que eu vou colocar agora é sugestão é a gosto pode trocar se você quiser se você tiver de dieta pode colocar aqui ó cominho cominho é muito bom para queima de gordura vou colocar aqui uma colherzinha de café de orégano uma colherzinha bem rasinha ó nem cheia direito tá de páprica picante gente páprica combina super com ovo viu agora eu vou colocar ó duas colherzinha de sopa de requeijão cremoso não quer usar o requeijão cremoso pode ser no lugar meia caixinha de creme de leite viu fica uma delícia também vamos dar uma misturadinha e já está quase pronto tudo bem misturadinho olha como é que ficou gente ó é tipo uma massa entre aspas né vamos colocar aqui agora a gosto sugestão cheiro verde ó cebolinha salsinha coentro fica à vontade para você colocar um manjericão seco também fica uma delícia tudo bem misturadinho ó dois minutinhos você mistura isso aqui é fácil eu vou agora te dar uma sugestão você viu a minha foto entrou porque quer fazer esse vídeo mas aí você pensa assim eu vou fazer numa frigideira dessa aqui ó que maioria dos restaurantes compra para fritar ovo mas aí você não tem aí na sua casa como é que você vai fazer se você quer comer essa receitinha você pode fazer na frigideira mesmo que você né fez aquela preparação antes tira ali pode fazer tudo ali na frigideira ou se você quiser né tiver de dieta e tal e bonitinho pode comprar aquelas forminha de como é que chama sabe aquelas que tem uns buraquinhos assim que o pessoal assa bolinho cupcake pode fazer e levar no forno então fica uma delícia também eu já fiz só não vou fazer porque a minha intenção hoje é fazer rapidinho e aqui é mais rápido tá vamos lá agora voltar para o fogão para preparar para fazer né não é fazer que eu falo como é que chama é coisar aqui cozinhar aqui no fogão vamos voltar coloquei a nossa frigideira aqui no fogo ó o fogo ainda tá desligado nela aqui eu vou colocar um pinguinho de nada de azeite só para untar aqui ó o fundo e não é que a gente for tirar não grudar vou colocar aqui ó meia concha da nossa massa né agora um pouquinho do nosso recheio mais um pouco aqui ó do nosso ovo não cobre até em cima que tem um ingrediente ainda para você colocar aqui por cima e aqui por cima só um pouquinho de mussarela ralada vou jogar só um pouquinho de orégano só para dar um tchan final agora vamos colocar fogo aqui na nossa panela fogo baixo e vamos tampar e esperar ficar prontinho eu vou mostrar para vocês e falar o tempo certo gente menos de 5 minutos fica pronto eu sempre faço aqui em casa mas eu nunca tinha parado para contar o tempo que demora então tá aí para vocês menos de 5 minutos antes de você ver o final ver como é que ficou conta aí para mim você vai fazer vai fazer na frigideira vai fazer no forno deixa aí um comentário para mim que eu quero saber e eu vou desligar aqui agora o fogo e vamos lá de pertinho para você ver que delícia que ficou gente vambora fazer ainda hoje tenho certeza se você vai fazer no café da manhã faz o povo de sacar já tá enjoado de comer pão ai que delícia gente variar um pouco cardápio é bom de maraconta ó faz a receitinha dessa top das galáxias ó e o bacon e o queijo por cima tem nem que falar para vocês vocês vai fazer depois vocês vão me contar se eu tô falando mentira eu não tô gente ó tá daqui um beijão pra todo mundo fica com Deus eu te espero no nosso próximo vídeo que eu ainda não sei que eu vou fazer mas eu vou fazer vídeo essa semana para vocês tchau tchau